Oi, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de edificação para o seu coração. Por certo, você já deve ter ouvido muitas vezes falar da parábola do filho pródigo. É a história de um jovem que pediu a herança para o pai e foi viver a sua vida do jeito que ele queria. Depois de um tempo, depois de ter perdido tudo, ficado na miséria, ele chegou a um ponto que não tinha nem o que comer e foi trabalhar numa fazenda para cuidar de porcos. Foi quando ele estava a ponto de comer a lavagem junto com os porcos que ele caiu em si. Isso quer dizer, você já ouviu aquela expressão, a ficha caiu? Pois é, o que aconteceu com aquele jovem, ele caiu em si, que tinha feito tudo errado, que os planos dele deram tudo errado, ele foi frustrado, ele perdeu tudo, ele tinha errado, ele não tinha obedecido aos pais e tudo tinha acabado, ele estava numa miséria. E quando a ficha cai, a gente se depara com desprezo, com fracasso, a gente cai em si e diz eu errei, eu fracassei, eu pequei, eu fiz tudo errado, meu caminho foi mal, eu me dei mal, eu vacilei. Não é isso? A ficha daquele jovem tinha caído, ele estava arrependido do que tinha feito, ele estava arrependido do caminho que ele tomou. Agora, eu queria deixar algo com você pra gente poder refletir um pouquinho. É muito bom a gente reconhecer que a gente errou, que a gente falhou, que a gente pecou, que caiu a nossa ficha, nós caímos em si, que nós tomamos o caminho errado. O que nós temos que fazer é reconhecer o nosso erro e tomar uma atitude. Nós temos que buscar um renovo pra nossa vida, nós temos que buscar uma mudança de vida. O cair da ficha é simplesmente um reconhecimento que a coisa tá feia, que algo está mal, que nós tomamos o caminho errado. Agora, eu queria te dizer algo. Deus sabe muito bem como fazer a nossa ficha cair no nosso dia a dia, quando nós tomamos um caminho errado, quando nós tomamos uma direção mal, que não é a direção dele, não é a vontade de Deus. Ele sabe muito bem fazer com que a nossa ficha caia. Em Romanos 8, no capítulo 28, Paulo nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Veja algumas coisas que contribuem para o nosso bem. A morte de um antiquerido, a morte de um amigo próximo. Isso, com certeza, a nossa ficha cai. Se nós estamos assim, mais ou menos com Deus, um assalto, um acidente de carro, um acidente de trabalho, com certeza, isso faz a gente pensar um pouco e cair em si e procurar um acerto. Outra coisa também que faz cair a nossa ficha é a falta de dinheiro, desemprego, firma quebrada. Isso faz a gente cair em si, isso nos deixa para baixo. Uma outra coisa que nos deixa realmente com a ficha caída, bem caída mesmo, é a enfermidade. Um leito de hospital, quando nós caímos, a nossa saúde, a nossa saúde fica debilitada. Quando nós vamos ao médico fazer algum exame, sentimos alguma dor em alguma coisa, nós vamos ao médico, fazemos os exames e o médico chega para a gente, é, pois é, tem uma manchinha aqui, tem um carocinho aqui, eu acho que é algo grave, eu acho que é algo maligno, pode ser até um câncer. A nossa ficha cai na hora. Isso, isso é Deus fazendo com que a gente possa se aproximar mais dEle. Isso é Deus fazendo com que a gente reconheça o nosso erro, o nosso pecado, e busque a presença dEle, busque um renovo na nossa vida. Não é assim? Deus tem os modos dEle para nos trazer de volta para a presença dEle. Mas o problema é que muitos ficam só na ficha caída, ficam naquele susto, até voltam para a igreja para alguns dias, mas logo esquecem daquele susto e logo estão nas suas vidinhas medíocres, nas suas vidinhas erradas, nos caminhos errados. Mas o que nós temos que fazer realmente é buscar um renovo espiritual para nossas vidas. Nós temos que fazer um acerto de verdade com Deus. Nós temos que fazer sim como o filho pródigo. Quando ele estava a ponto de comer a lavagem junto com os porcos, a ficha dele caiu, ele caiu em si, eu estou errado, eu pequei. E sabe o que ele fez? Ele não ficou na ficha caída. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele reconheceu que precisava de um renovo, ele reconheceu que tinha errado, ele não tinha que ter saído da casa do pai. Ele disse, eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou pedir desculpa para o pai, perdão. E ele tomou uma decisão firme e voltou. Por certo ele pensou, mas que vergonha, como que eu vou chegar diante dos meus pais, diante da minha igreja. A gente pensa assim, né? Como que nós vamos chegar diante da nossa igreja, diante dos irmãos, diante dos amigos. Mas nós temos que passar por cima disso. Por certo aquele jovem ficou elaborando um discurso, como que ele ia chegar para o pai e dizer, pai eu pequei, eu não mereço ser recebido como teu filho, me trata como um dos empregados, só me dá uma cama para mim dormir, um prato de comida. E nós sabemos que a história foi totalmente ao contrário do que ele pensava. O pai o recebeu de braços abertos, com um coração grande, a saudade de receber o filho de volta. Aquele discurso, com certeza, eu creio eu, que foi abafado pelo abraço do pai. O pai nem queria ouvir nada, ele estava contente com a volta do filho. Mas ele teve que tomar uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, eu pequei, eu não mereço. E o nosso pai celestial, com certeza, ele nos recebe de braços abertos, para nos abraçar e nos dar um renovo, nos dar uma vida nova. Um outro exemplo que eu queria deixar para você, que é maravilhoso, de um reconhecimento, de uma ficha caída, foi o rei Davi. Eu amo o Davi. Davi, quando reconheceu o seu pecado, que a ficha dele tinha caído, ele caiu prostrado diante do profeta, ele caiu prostrado diante de Deus, e disse, eu sou um homem morto, eu pequei, Senhor, contra ti. E ele pediu para Deus, ele disse no Salmo 51, você sabe, cria em mim, Senhor, um coração novo, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. A ficha de Davi tinha caído, mas só que ele não ficou só na ficha caída, ele aproveitou. Em outras palavras, nós podemos dizer, Senhor, Davi dizendo assim, Senhor, aproveita que a ficha caiu, e faz um renovo geral na minha vida, muda a minha vida, transforma a minha vida, troca o coração, um espírito reto, inabalável. Ele queria ser uma nova criatura, ele queria uma mudança total na vida dele. E é isso que nós temos que buscar, como o filho pródigo, que caiu a ficha dele, ele buscou um renovo, ele encarou tudo o que tinha pela frente, mas ele não deixou de se renovar, ele não deixou de voltar atrás nas coisas erradas que ele tinha feito. E não é à toa que Davi recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus. Por isso, o que eu queria dizer para você, talvez a sua ficha caiu, a te encorajar, não ficar somente na ficha caída. Tome uma posição, tome uma decisão na sua vida, uma atitude de se renovar, de buscar um renovo. E é o Espírito Santo que tem o poder de nos renovar. É o Espírito Santo que nos encaminha à verdade. É o Espírito Santo que tem capacidade de restaurar a nossa vida. Mas nós temos que dar lugar a ele. Nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. Você tem que enfrentar a você mesmo. Às vezes o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Nós temos que enfrentar e nós temos que entrar na presença dele. Abrir o nosso coração e dizer, Senhor, aproveita que a ficha caiu na minha vida e me renova, me transforma, muda a minha vida. E Deus, o nosso paizão, ele vai te dar um renovo. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai dar sentido à sua vida. Você só tem que reconhecer e entregar a sua vida a ele. Faça isso e seja feliz. E que Deus te abençoe. Essa é a minha oração.